Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade? Que te fez por um momento entender Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida E que passe a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos Por um minuto E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Eu não vou negar que estou louco por você Eu não vou negar que estou louco por você Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um dano complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando Cular a dorora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Se descove Que me gerar De um bolo Para agora De novo Me alegria Que me ventre Que so Tenho uma borracha Aqui na zona azul Eu bebi Demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A planta longe da boate azul O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou Do mundo como ele é Parece que ela conhecia Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar E o olhar de minha mãe naquele dia me falou Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar 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 Depois que você foi embora A sorridão entrou Trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei chorando a me abençoar Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Vida vazia Dia nublado Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado, vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono Num abandono Eu não aguento Vida vazia Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Noutro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Noutro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Nem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Vazio Obrigado Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu danse mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Mentes são bem Mentes são bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Mentes são bem Mentes são bem Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria arrancar De mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ainda não quer me enganar Que ainda não quer me enganar Maravilha! É você! Mais alto pedalindo assim agora! Ê, 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 Goiás! Moura! Onde vai? As mulheres mais bonitas do Brasil! Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei lembrar Que ilusão Vai te amar Bora com a gente! Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com mim E Quem vai chorar Apesar do que é mulherada Apesar de tudo que vivi eu me deixei 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 E vai sentir Vamos lá Vamos lá Amar 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 No meio da conversa de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas ruim na mala Enquanto o outro fuma um cigarro na sala E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa marronada E a mulher em crise quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amar E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vento Esse amor de sobremesa E perto do osso A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão A força da paixão Que tens no coração Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tens no coração Dois corações E uma história A força da paixão Que tens no coração Dois corações E uma história Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar O seu amor Não serei mais quem Hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Não importa Não importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém Até que alguém ocupe O seu lugar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você E amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria solidão Então, saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Quer, quer, quer Quer cansar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer, quer ser pra sempre minha E por fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu tempo Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, 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 quer Quer, quer, quer Quer casar comigo Ter mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora E agora Tô carente Tô chamada Tem jeito E vou fazer da vida Sem o teu carinho Seu jeitinho Seu dengo Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer casar comigo Quer casar comigo Sou louco pelo mel Da sua boca Não quero este amor Viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão Tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão E em tua porta Um gostas fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou Um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou Paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos O superdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me ver De um erro Uma loucura De um erro Que se desapareceu Que se desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Deus Não sei Se te imploro de joelhos Ele sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão Que com os olhos cheios E com os olhos cheios D'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Deus Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Ser defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Sempre tem sorte Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Ser defensor Eu sou seu anjo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Ser defensor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Invade meu coração Lágrimas Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Joram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Solidão é uma palavra forte, o amor é maior Solidão é tão doída, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Só com mentira Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda a telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda a telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que é ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez te querer, me deixou sem saída no meu peito Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Que me deixou sem saída no meu peito Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adopeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou doce e entrou Seu guarda, eu não sou doce e entrou Seu guarda, eu não sou doce e entrou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou doce e entrou 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 Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Toda vez que vai sair o sol, eu estou Esperando por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece meu jeito de chorar Só você, só você sabe bem quem sou Só você, só você que conhece amor Só você que conhece meu jeito de fällt Meu jeito de sorrir e até mais Cause amor Legenda Adriana Zanotto Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Dou a vida por um beijo E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto É feito temporal É o vinho que embriaga Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está E não sei onde estás Se não tivesse ir Eu era tão feliz A vida vai passando A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto É feito temporal É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu não era tão feliz E julgando Sabia Nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O brilho do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ir Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera O brilho do meu corpo Mais uma vez Meu coração esquece tudo O que você me fez Eu volto pra esse amor Insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo E sempre acabo me envolvendo E sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Nesses encontros E sempre acabo me envolvendo Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Nada mais pra não E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer que amo Amo você Amo você Amo você Amo você E me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Como se a saudade fosse a coisa Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você 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 Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, 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 nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar A busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Ei, a noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E uma emoção azul Portinas de seta O seu corpo Menina, bebê no mundo É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Seus olhos verdes espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, bebê no você Tenho jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Menina bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo solta a você, solta a você, solta a você Meia noite no meu quarto, ela vai fugir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta a vir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina veneno 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 Veneno, 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 veneno. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar. O coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Do beijo na boca. Do cheiro da pele. Das juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar dos momentos de amor. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Do beijo na boca. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Que tudo acabou. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. Que era um pra sempre. Sempre Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Me mexem tanto com minha cabeça A distância A distância Tira pouco a pouco a esperança De ter você De ter você comigo Seja como for 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 E assim E assim E assim E assim não Me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você E a maior Minha maior E a maior Instição de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora com essas insinuações De seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te neguei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te imagino, eu te imagino, eu te imagino, eu te amei Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Sem outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava sem o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Se vai me perdoar O meu coração queimava Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me perdoar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Outro amor assim me perdoar Você vai me perdoar Você vai ligar Só não sei se é pra xingar Ou pra pedir perdão É de lua, é de veneta Esse seu coração Ele às vezes me odeia E às vezes me quer Você vai ligar A saudade vai bater E a madrugada vem E o frio da solidão Não perdoa ninguém Mesmo sem hora marcada Você liga Mas dessa vez Pode estar fora de área O meu coração Nessa distância A cobertura é pura ilusão Pode deixar o seu recado Na caixa postal Você vai ver Que a consciência Pese o quanto é ruim E que seus créditos Comigo já estão no fim E o nosso amor Está perdendo o sinal Você vai ligar Conheço suas manhas Suas crises Somando nossos momentos felizes O resultado não pode ser o final Você vai ligar Se não ligar aí Sou eu quem liga Brigar Qualquer casal que ama briga Um grande amor não pode Nos fazer tão mal Você vai ver Que a consciência Pese o quanto é ruim E que seus créditos Comigo já estão no fim E o nosso amor Está perdendo o sinal E o nosso amor está perdendo o sinal E o nosso amor está perdendo o sinal Você vai ligar Se não ligar Se não ligar aí Sou eu quem liga Brigar Qualquer casal Que ama briga Um grande amor não pode Nos fazer tão mal Eu já sei Eu já sei Sei que vai Sei que vai ligar Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor Nem deu valor No que eu senti Cuidado Que se faz Se paga aqui O nosso amor O nosso amor não vai Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer